Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luan e hoje a gente vai falar sobre liquidez diária. Eu sei que você ouve esse nome aí várias vezes se você pesquisa alguma coisa sobre o mercado financeiro e às vezes pode ter alguma confusão ali na hora de decidir o seu investimento. Bom, e antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal e já deixar o seu joinha que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E aí vamos para o conteúdo. Mas, afinal de contas, o que é liquidez diária? E nada mais é do que um investimento que você pode resgatar a qualquer momento. É isso mesmo. Liquidez diária significa só isso. Liquidez, na sua essência, é o quanto que você consegue resgatar aquele seu investimento. Ou seja, uma liquidez alta é uma liquidez rápida. É onde você consegue resgatar aquele seu investimento no momento que você precisar dele. E uma liquidez baixa é quando um investimento tem poucas pessoas ali vendendo, no caso de ações, ou pouco prazo de investimento, no caso de renda fixa. Quando o prazo é muito esticado, ou seja, você fez um investimento para daqui um ano, dois anos, três anos. Quanto mais anos ali, pior é a liquidez desse investimento. E muito se discute no mercado financeiro sobre liquidez diária e eu vou trazer alguns pontos importantes aqui para você definitivamente saber o que é uma liquidez diária e como colocar isso na sua carteira de investimentos para você não fazer mais confusão. Beleza? Então vamos lá. Bom, então o primeiro ponto muito importante para essa classificação de investimento é que uma liquidez diária ela é praticamente um pontapé inicial para você que está começando a investir. Ou seja, nunca investiu na vida, vai começar a dar o seu primeiro passo agora? Liquidez diária é um bom investimento para você começar a estudar. E não é muito difícil. Você pode começar simplesmente por um CDB, 100% do CDI. Por exemplo, que basicamente vai atrelado ali à taxa Selic e você vai receber 100% do que é a Selic. Esses investimentos em CDB, por exemplo, você consegue resgatar a qualquer momento. Então você fez um investimento hoje, no mês que vem, no meio da semana você precisa desse investimento de volta, você consegue. E geralmente um CDB de liquidez diária, ele vai classificado ali como liquidez diária e ele serve exatamente para isso, para você sempre que precisar do dinheiro, você conseguir resgatar ele com facilidade. E isso geralmente está incluso na sua estratégia de reserva, né? Que muitas pessoas podem chamar de reserva de emergência ou reserva de oportunidade. Ambos os casos só mudam o nome, mas o investimento é o mesmo. Você pode classificar ele da maneira que você se sentir mais confortável. Reserva de oportunidade nada mais é que também um dinheiro que está investido ali, também um CDB de liquidez diária, onde aconteceu uma oportunidade no mercado financeiro, isso geralmente para quem já investe, você conseguir tirar o valor de lá parcial e conseguir aproveitar a oportunidade que o mercado está te dando em algum outro investimento. Ou seja, você precisa de um investimento ali com uma facilidade maior de resgate. Outro ponto muito importante da liquidez diária, você não precisa ficar buscando taxas absurdas pelo mercado. E o que eu quero dizer com isso? No mercado financeiro existem vários emissores de dívidas, que é basicamente os CDBs, ou alguns RDBs, que também é bem parecido, mas num outro vídeo eu explico a diferença. Que basicamente estão emitindo aquela dívida para você ganhar um juros. Ou seja, você empresta dinheiro para aquele emissor, para aquele banco, e eles te pagam uma remuneração. E um ponto muito importante, quanto maior a remuneração daquele banco, e quanto maior a liquidez dele, maior é o risco daquele emissor quebrar. Ou seja, se você está emprestando dinheiro para um CDB de liquidez diária de um banco X, e esse banco X está te pagando 120% do CDI, por exemplo, o que é muito longe do 100% do CDI que eu comentei no começo do vídeo, esse banco tem um risco muito maior de quebrar do que aquele investimento de 100% do CDI, por exemplo. E 120% do CDI contra 100% do CDI para um investimento pequeno, por exemplo, que é uma reserva que você está começando agora, não vai fazer tanta diferença assim para você. É um risco a mais na sua carteira, tá bom? Os investimentos em CDBs, emissões bancárias, eles são protegidos pelo FGC. Então, se alguma coisa acontecer, você está coberto até 250 mil reais. Obviamente, você não vai começar ali com 250 mil reais, acima disso, pelo menos, e só nesses investimentos. Se você está começando, você vai começar com menos, e se alguma coisa acontecer, você vai ter o seu dinheiro de volta. Mas, é bom você pulverizar esse risco para não ter dor de cabeça. Geralmente demora alguns meses ali para você receber esse valor. Dito isso, mais uma vez, toma cuidado com taxas absurdas. A diferença não é tão grandiosa assim, porque quanto maior a taxa, maior o risco. E, geralmente, quanto maior a taxa, menor o prazo, tá bom? Essas dívidas, elas têm um vencimento. Você investe e daqui a um tempo, esse investimento vai vencer na sua conta e vai cair em saldo, corrigido pela rentabilidade que você contratou. Quanto maior a rentabilidade desses investimentos, que são de liquidez diária, menos prazo eles têm para investimento. Então, você vai ficar com ele menos tempo ali rolando na sua conta, tá bom? O ideal é que você veja um CDB com longo prazo de vencimento e que renda 100% do CDI. E não precisa ser um CDB especificamente. Você pode investir num fundo, por exemplo, que investe em Tesouro Direto ou diretamente no Tesouro Direto, comprando títulos do governo, onde você vai ter também a sua taxa corrigida ali pela Selic, né? Ou seja, vai render Selic, vai render 100% do CDI. Liquidez diária, lembra sempre disso. Você não pode ficar buscando taxas exorbitantes. Ela serve exatamente pra isso. Pra você ir lá, aplicar o seu dinheiro pra uma reserva, seja de oportunidade ou seja de emergência, e pra você ter um resgate imediato, sempre que você precisar. Esses dois pontos são extremamente importantes pra sua vida financeira, pra você dar o seu pontapé. Seja você que tá começando no mercado financeiro ou seja você que já tem um investimento. Lembra que liquidez diária não é sinônimo de ganhos exorbitantes. Você precisa ter o básico na sua liquidez diária e não buscar emissores com maiores riscos. Isso você vai perder tempo, você vai perder energia buscando coisas que não necessariamente são necessárias para a sua qualidade de portfólio, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui, se inscreve no canal, ajuda muito a gente e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.